Salve, salve rapaziada! Mano, hoje eu tô começando aqui um vídeo totalmente diferente, um vídeo ao qual eu não estou acostumado a trazer aqui no canal, mas é um vídeo da hora que eu tenho certeza que vocês vão curtir, então já deixa aquele like, ativa as notificações de todos os dias. E gente, eu já queria dizer a vocês, tá? Até por isso que eu não fiz. Se você ainda não foi no canal do Arkenzo, que é quem a gente vai reagir hoje, se inscreve aí, ativa a notificação do cara lá, dá uma moral pra ele. E cara, eu vou deixar aí na descrição, porque é o seguinte, hoje a gente vai fazer uma coisa muito da hora, a gente vai reagir a fanmates. João, o que são fanmates? São criações de fãs. O All Star Tower Defense é um jogo onde tem vários personagens, e tem alguns personagens que ainda não foram lançados. Então, alguns fãs criam personagens com ideias de habilidade, porque às vezes não é só criar o personagem lá e não ter o conceito da habilidade dele. Às vezes, tipo, não acrescenta no jogo, sabe? Tipo, tem que ter uma habilidade boa, entendeu? E reza a lenda, que eu já perguntei pra algumas pessoas, que teve alguns que foram muito similares aos fanmates, ou até quase 100% igual. Se eu estou errado, confirma aí embaixo pra mim. Então, hoje eu separei o que eu achei mais interessante. Bom, vamos lá. O primeiro que eu separei é o Hashirama. Aonde ele tem esse ataque de dragão, aonde ele tem meio que esse clone de madeira. Bom, o Hashirama é o primeiro Hokage, tá? Conhecido como Deus, vamos dizer por assim. Aonde ele tinha o estilo madeira, né? Mano, Naruto é muito bom. E caramba, é o Senju... Shinju? Senju? Mano, eu não vou lembrar o nome do... Ó, aqui, ó. Tá falando que isso é só um fan-made, que tipo, não tá isso no jogo, tá, rapaziada? É uma criação de um fã. É... Tá, vamos lá. Primeiramente, ele teria... Ele custaria 400... Nossa, mas... Ai... Ai... 450... 750? No primeiro level? Ai, eu já não sei, né? Porque talvez o Hashirama no modo Senju... Eu acho que é Senju que fala. Ai, talvez, né? Vamos ver, vamos ver isso aí. Uns 6 estrelas. Mano, 750 de dano pro primeiro level é muita coisa. E pelo que eu vi, ele dá dano em área. Ele tem um alcance grande e dá o dano naquela área. Ou dá o dano no cone, né? Não sei. Mas, ó, animação bem show. Vem os dragões ali, estilo madeira. O próximo... Tá, pra gente upar ele, ele custa 950 e ele dá 850 de dano. Ok. O SPA dele aumenta, então a cada 9 segundos ele vai atacar e o range aumenta. Tá, aqui daí já vem a criação do personagem. É muito legal que ele corre, ele dá um soco no chão e explode. Mano, coisa... Da hora. Eu posso dizer bem a verdade, eu não gostei tanto dessa não, mas... Tranquilo. A próxima... 1850 da 2750 de dano, ok. 9 de SPA e 40 de range. Olha isso, mano. Ó, muito bem feito, mano. Muito bem feito. Só que toda vez a animação ele vai surgir com... Com o gigante atrás dele? Se eu não me engano é o gigante das mil mãos, alguma coisa assim. Eu não vou lembrar o nome exatamente, tá, rapaziada? Vou ficar devendo. Mano, olha... Gostei do Hashirama, gostei, gostei. Mas ainda tem mais que eu tô bem ansioso pra poder ver. O próximo é um de um anime que eu gosto pra caramba, que é aquele que não chega atrasado. E sim, o relógio que se equivocou. Aquele que não faz flexão e sim empurra a terra. Aquele que já contou até o infinito duas vezes, exatamente. Escanor. Mano, o pecado do orgulho. Leão. Vamos lá, mano. Escanor, cara. Eu acho que o Escanor era um dos que tava faltando. Porque, mano, o Escanor é muito zica, velho. Muito, muito... Imagina ele puxando... Eu quero ver quais vão ser as ideias, mano. Se ele vai tá com a armadura, se ele vai tá sem. Eu quero muito ver como é que ele vai tá. E, cara, eu tô com medo de... Vou deixar bem baixinho. Ó, primeiro ele... Ah, é, é, é... Tinha que ser assim. O Escanor é... Night Mode, né? Que ele, tipo assim, é o fraquinho. Dá 10 de ataque damage, single target. Ele ataca quem tá passando ali. 8 de SPA e... 2 de SPA e 8 de range. Então, a cada 2 segundos ele dá... 10 de dana. Mas ele já tá com a cara... Nossa, é só soquinho. Mas ele já tá com a cara do Escanor, tá ligado? Ih, passou. Ah, ok. Tá, de outro ângulo. Nossa, esse aqui já tem até ângulo, ó. É, Escanor aí. Ok. O segundo estágio... Já é o afternoon, que é tipo assim, depois da noite. Já dá 136 de dano. Aoé, que dá o dano na área toda. E 4 de SPA e 3 de range. Tá, ok. Ele dá um soco no chão. Ele ainda não tá no... No... No all... All one, né? Acho que é assim o... O... O modo dele. Ok. Ó. Upgrade 2, 222 de damage. É, que é a Divine X Rita. Que aí ele pega a Rita, né? Já tá com a armadura. Cara, eu não tô achando o... O Escanor tão apelando igual o Hashirama. Mas, ó. Nossa. Mano. Que animação da hora, velho. Nossa. Cara, muito, mano. Que da hora, velho. Por que que eu não lanço um negócio desse? Opa, peraí. É o Crow Sun. Ele tem 487 danos. 6.5 de... Considerável. Mas eu esperava um pouco mais de dano. Porque hoje em dia os personagens do All Star estão dando mais dano. E como ele foi... Ele cria um sol. Suave. E nossa. Mano, muito, 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 muito da hora. Mas eu acho que como ele foi criado um tempo atrás, o Escanor. Ele não tá com os danos dos personagens que estão vindo hoje. E isso é um pouco problemático. Porque se o All Star começa a lançar personagens muito fortes. Ele tem que aumentar os outros. Porque senão ninguém vai mais usar os outros. E acabou? Não. Tem um Divine Sword Scanner. Scanner. Que é o final. 853 de dano. 5 de SP ataque. É um dano aí considerável. Mas eu acho que... Caramba. Caramba. Peraí, eu não vi qual que é o range dele. 55. Ah. É um dano bacana. Ataca longe. Ataca longe. Que da hora, mano. Que da hora. O Escanor já era pra tá aí, hein, velho. Mas vamos lá. Aqui ainda tem mais dois. Que os caras são brabo. Que eu tenho certeza que vocês vão curtir pra caramba. Esse daqui é de um personagem muito carismático, na minha opinião. Eu assisti esse anime quando eu tirei meu siso. E eu assisti numa matada só. Tipo, eu comecei a assistir e terminei. Que é One Pushman, Saitama. Onde, mano... Esse cara aqui conhecido como talvez o mais forte de todos os animes. Será que eu estou falando que é usando uma treta? Mas sim, Saitama. O cara é quem é mais querido. 800 pra colocar ele. 40 de damage. 4 de SP ataque. 25 de range. Dá um range grande. 40 de ataque até... Nossa, ele dá um soco no ar, no chão. Não sei. Cara, o Saitama é muito carismático, mano. Tipo, ele tem a cara de tipo... E é carequinha, tá ligado? Ó. Upgrade um 500 de grana. Vai pra 80 de dano. Ou mais 80 aí, eu já não sei. É... Vai atacar muito mais rápido. Aumenta mais 5 de range. E ataca o cone. O cone onde acerta é a OE. Ah, ataques consecutivos normais. Ok. 150 de dano. Ele só aumenta mais um pouco do dano do personagem. 1000 de dano. Até aí um personagem bem equilibrado. 2450. Mais 200 de dano. 5 de SP ataque. Agora seria um soco sério. Ele mesmo fala no anime isso. Socos sérios. Não, não. Isso é um soco sério. Olha lá. Um upgrade do soco sério. Onde ele dá mais dano. Ué. Nossa, eu tava esperando mais. Talvez um soco diferente. Não. Enfim. Mas agora temos o Naruto dos 6 caminhos. Eu acho que é assim que fala. Eu vou confessar bem. Dizer bem a verdade. Eu não terminei de assistir Naruto. Talvez eu fracassei na missão. Talvez. Vou terminar? Vou. Mas é porque quando eu tava assistindo. Minha namorada tava assistindo também. Então aí ela terminou. E eu não terminei. Enfim. Vamos lá. Naruto. Cara. Vamos ver como é que ele vai... Até porque os Naruto que tem hoje em dia no All Star não são lá aquelas coisas. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Ó. 85 de dano. 35 de range. Ok. Aí talvez poderia ser o Naruto 6 estrelas. Não tem Naruto 6 estrelas, né? Eu acho que daí poderia ser. Nossa. O que foi isso? Foi um... Foi um Rasengan? Mano, ele é muito... Muito da hora o Naruto assim. Uou. Ok. Tá. Vamos ver. 155 de dano. 35 de range. Aqui já dá... Não é single target. Eu acho que o primeiro é single target. Esse já dá dano no... Na... Mano, o Naruto faz isso no anime? Cara. Eu tenho que terminar de assistir, velho? Eu acho que é o mesmo ataque. Ele só tá repetindo, mostrando novamente. 545. Ok. Personagem bacana. Caramba. É vários clones. Que da hora, mano. Que da hora. Nossa. Agora ele taca com o Naidu do Minato. Nossa, mano. Que doideira, velho. Que... Foda. Tá. 3045 de dano. 4.000 level 80. Aham. Mano. 5 de... Mano. Ia ser roubadíssimo pra caramba, velho. Ah. É o Naruto no modo Kurama. Com o manto da Kyuubi ligado. Nossa. É o... É o... É a megabomba lá que eles fazem. Eu não lembro agora o nome. Nossa. Velho. Eu tenho que terminar de assistir Naruto. Senão eu vou começar a falar os negócios erradinho. Caramba. É OP pra caramba. Será que ainda tem mais um? 90k... A habilidade da 90k... Ainda tem habilidade? Ainda teria habilidade? Se tivesse isso, desbancar o Kyuubi... Mano, seria o personagem mais roubado. Só pelo fato da habilidade, mano. Porque além de dar dano ali, tá... Pá, pá, pá. A todo momento tem habilidade que ajuda pra caramba. Ainda tem mais? Ah, não. Acabou por aqui. Que isso, mano? Que isso? Vai ser um negócio... Full appellation. Full apelação, mano. Cara, comentem aí se vocês curtiram. Qual vocês mais curtiram. Se vocês quiserem, eu posso trazer mais aqui. E eu vi que tem muita gente que me pediram uma coisa. Se vocês comentarem também muito aí, eu posso estar fazendo. Que é a minha tier list em opinião dos personagens do All Star. Eu não trouxe antes porque... Mano, até eu jogar, conhecer a maioria. Enfim, comentem aí se vocês querem. Mas é isso, rapaziadinha. Mano, eu gostei pra caramba. Espero que algum desses fan-made's algum dia chegue no All Star. Porque seria bem bacana. Vamos aguardar. Será que na próxima atualização veremos algum desses? Bom, vamos ter que descobrir. Mas é isso, galerinha. Like pra fortalecer a firma. Tamo junto. É nóis, valeu. Tchau. E vamos. Tchau.